Olá, boa noite. O estudo sobre as particularidades da água rendeu a entrevistada do programa de hoje o prêmio L'Oreal Unesco 2013 para Mulheres e Ciência. A pesquisadora brasileira, uma das cinco mulheres premiadas pela Organização Internacional, descobriu uma anomalia na água que pode levar a uma melhor compreensão de uma grande diversidade de fenômenos no comportamento das proteínas, que é essencial para o tratamento de doenças. Ela é a quinta brasileira a receber este prêmio. No currículo, a física acumula os títulos de mestre e doutora, além de três cursos de pós-doutorado. Quem está frente a frente conosco hoje para explicar essa descoberta e debater entre outros temas a participação da mulher na pesquisa científica e o papel da ciência, hoje no Brasil, é a diretora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia Barbosa. Para entrevistá-la, contamos com a presença dos jornalistas convidados, Juarez Tosi, coordenador do núcleo de eco-jornalistas, Kelly Veronese, repórter da TV Unistinos, e Maria Helena Ruduin, jornalista e apresentadora colega aqui da TVA. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVA e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio e também aos domingos somente pela TVA. Boa noite, professora. Boa noite. Vamos começar pelo início, na realidade. Escolher o bacharelado em Física em 1978, como é que foi essa escolha, a reação da família? Se hoje já causa impacto em muitos pais, como é que foi nessa época? Bem, para começar, Física não é uma profissão que as pessoas normalmente conhecem. Então, quando eu fui dizer para os meus pais que eu ia para Física, eu não ia escolher Medicina, ou não ia para Engenharia, e alguma outra profissão mais conhecida, foi um pouco um desapontamento para eles, particularmente porque eu era uma aluna muito boa, eu tirava as notas boas e poderia ter ingressado em qualquer um desses outros cursos que eram mais conhecidos. Mas como eles sabiam que eu ia sempre movida pela paixão, eles me apoiaram com a pequena esperança que daqui a pouco ela vai desistir, vai ver que esse curso não é tão interessante quanto ela imaginava, e vai procurar uma outra carreira mais tradicional, como a Medicina, Engenharia ou Direito. O grande impacto para mim, quando eu entrei em sala de aula nos cursos de Física, foi o fato que naquela época entravam 80 alunos e nós éramos 8 meninas. É um sentimento de que tu és uma minoria. Que é um sentimento que eu nunca tive em sala de aula no ensino médio, porque já naquela época as meninas, elas eram meio a meio dentro de sala de aula no ensino médio. Mas, quando eu entrei em Física, realmente eu percebi, ei, eu estou diferente do resto da turma. Esse impacto, ele acompanha não só a profissão de Física, mas também os cursos de Engenharia, alguns dos cursos de Exatas, esse impacto de se sentir uma minoria em ser uma mulher, ele existe. Na sala de aula, recorda quantos colegas homens e quantos... Não, eram exatamente oito meninas em 80. E aí nós nos grudamos, né? Ficamos muito amigas. Devo dizer que eu fui a única que se informou, as demais foram buscar outras carreiras, são super bem sucedidas em outros trabalhos. Mas a gente se juntou exatamente por isso, por esse sentimento de que tu está lá e tem uma minoria e que aquele mundo não foi feito para ti. E por que que continua essa minoria ainda, na tua opinião, na sua opinião, professora? São vários ingredientes, né? Hoje em dia eu trabalho muito nessa pesquisa, porque tão pouca. Terminei agora um capítulo de um livro em que a gente olha 10 anos de bolsas de produtividade de pesquisa, que são uma bolsa que se dá para pesquisadoras já mais, vamos dizer, antigas. E a gente nota que o percentual, ele é pequeno e ele não muda com o tempo em física. Isso com relação também a outros níveis de graduação, né? Ou seja, na forma da sua doutorado vai diminuindo, não é mesmo? Isso, não. São dois fenômenos juntos. Primeiro, o número de entrada é pequeno. Hoje em dia, no Brasil, em outras partes do mundo é muito pior. No Brasil, cerca de 20%. Mas no topo da carreira, é 5%. Isso é por cento, não é número? É por cento. Significa que em algum lugar essas mulheres, elas desaparecem do sistema. No teu caso, foi na graduação mesmo. Na graduação. As outras sete já desistiram. Já desistiram na graduação. Claro que outras vão, com o passar do tempo, tem outras, não é só a URGS, tem outras universidades, onde tinha um percentual um pouco melhor. Hoje em dia, são 20% as formandas. E, se tu olhares as universidades, é muito variável. O Instituto de Física, hoje em dia, não chega a ter 20% de professores. Mas, se tu for para uma universidade federal, por exemplo, como a do Rio Grande do Norte ou de Pernambuco, esse número não chega a 5% de professores. Mas isso não começa na sala de aulas, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio também? São vários ingredientes. Um ingrediente importante é a imagem. Eu fiz uma pequena pesquisa com a filha de um colega. Esse deirão, ele tinha que cuidar da menina e ele disse, Marcia, acanje alguma coisa para minha filha de 11 anos fazer. E aí, eu dei um questionário para essa menina e perguntei, ela deve estar até nos assistindo, perguntei para ela. Ana, preenche. E o que ela disse nesse questionário? Eu perguntava como é que ela imaginava uma física. E olha que ela é filha de um físico. Ela imaginava que a física não era casada, não tinha filhos, não sabia dançar, não se pintava. E aí, eu perguntei, como é que ela se imagina adulta? E qual foi a resposta dela? Aí, eu me imagino casada com filhos, uma pessoa com formação, etc. Mas, casada com filhos. Bem, se as meninas imaginam que cientistas não são casadas, não têm filhos, não se pintam, não se cuidam e elas se desejam casadas com filhos, bonitas, dançando, etc. Elas jamais vão para o físico. Por quê? Porque ela tem esse imaginário. E esse imaginário, ele é construído porque ainda é uma profissão com maioria masculina, em que tu chegas ao topo muito tarde, normalmente já está mais velho, então as fotos dos cientistas não são exatamente uma coisa muito agradável de se olhar, tanto e toda essa, mas não porque eles não eram, em algum momento da juventude, eles não eram normais, os cientistas são basicamente normais. Então, tem essa questão da imagem. E então, nessa questão profissional, então, nós vivemos uma cidade ainda predominantemente machista. Sim. Que as mulheres enfrentam muitas barreiras e têm conseguido superar graças ao talento e o esforço, muitas vezes. Como é que a senhora se vê perante o desafio de pesquisar numa área que, como foi colocado na segunda inicial, aonde os homens ainda dominam, ainda existem a predominância, quais foram os desafios? Então, são vários desafios. Primeiro, a régua que nos mede, como tem mais homem, é masculina. Eu acho que em todos os meios a régua é masculina, mas na física em particular, a régua que diz assim, tu é bom, tu é ruim, é masculina. Então, são vários ingredientes. Um ingrediente, por exemplo, tu é esperado estar pronto para ter reunião com os teus alunos ou com os alunos do teu orientador a qualquer momento do dia e fim de semana. Como é que tu pode conciliar isso com essa expectativa de não ter vida privada? Ah, espera-se que o cientista não tenha vida privada. Como é que tu vai conciliar isso com o filho em creche? E quem busca mais filho em creche? Sinto muito para os homens presentes, mas quem busca mais filho em creche é a mãe. Quem é que é chamado quando a criança se fere na creche? É a mãe. Então, se tu começa a ser chamada, se não pode ter reunião a cinco da tarde com o teu orientador, porque tu tem uma criança pequena, se não imaginar esses conceitos, que cinco da tarde tu pode fazer reunião, mas tu deveria ter feito as duas, porque não fez as duas. Trazer esses assuntos que são assuntos mais de mulher, infelizmente, eles não estão incorporados à discussão. Então, a tua régua, tu é medida como sendo bom e dedicado, se tu não tem vida privada. Ignora a vida privada. Mas isso não é só uma física, né, Márcia? Não, isso não é, mas é mais onde tem mais homens. Então, como tem poucas mulheres, essa luta, ela não existe. Mas existe também o preconceito profissional, não existe? Também existe o preconceito profissional. Por exemplo, quando eu era muito jovem, quando eu fui nas primeiras conferências internacionais a apresentar pôster, a primeira coisa que eu ouvi de colegas, mulheres, não brasileiras, estrangeiras, que quase não tinham brasileiras nesses eventos, era, Márcia, tu tem que te vestir mais, assim, com uma calça comprida, uma camiseta, não te pintar, porque assim eles vão te tratar como uma igual. Naquele momento eu decidi que eu ia só usar a mini saia em conferência. Ai, me pintar. Márcia, não é por isso que você fez parte, integrou, foi presidente também do GT, do grupo de trabalho, justamente que trata de mulheres na área das asas. Da União Internacional. Isso foi uma super aventura. Existe uma União Internacional de Físicos que é assim, a sociedade da sociedade dos físicos. E aí eles montaram, assim, os homens, porque não tinha uma mulher nessa união, mas os homens se deram conta que tinham poucos alunos. Aluno é o trabalho escravo pra fazer, quando a gente tem que fazer um paper, alguém tem que fazer o trabalho de laboratório. É o trabalho braçal, assim. É o trabalho braçal. E tinha poucos alunos. Aí eu disse, mas por que a gente não atrai mulheres, já que tem poucos, vamos buscar esse outro meio. E aí lançaram esse questionamento e montaram um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tinha mulheres do mundo inteiro. Eu brincava, eram as meninas superpoderosas, porque todas eram, era a reitora da Universidade do Egito. Eu era ainda novinha, eu era assim, a mais... Mas a de ministra e roupa colorida. Ministra e roupa colorida. Eu me lembro que quando eu me reunia a primeira vez com elas, a gente tinha se achado no lobby de hotel, todas eram senhoras, ninguém me reconhecia, ninguém se identifica, eu não era a parte. Mas eu viria coordenadora do comitê. E eu disse, meninas, vamos fazer de cinema uma limonada, vamos fazer um grande evento internacional, vamos capturar mulheres do mundo inteiro. Ah, então eu brincava, são mulheres na beira de um ataque de nervos e vão trazer políticas pra própria organização internacional. Hoje em dia, eu sou vice-presidente dessa organização. Ou seja, a organização tem mulheres agora, tem um olhar pra mulher. Tudo se trouxe a discussão. Ainda é. O que você constatou nesse grupo de trabalho, então, com relação ao mercado de trabalho pra mulheres na área da física, bem especificamente? A primeira coisa que a gente notou, é um fenômeno universal. Se não fica em qualquer país do mundo, entra um número pequeno, mas o número vai diminuindo. Ou seja, é muito difícil crescer na carreira. Mas por que isso? Por causa de uma casa de trabalho? Não, várias coisas. Agora, a coisa principal é ter esse olhar de que tu tens uma vida privada, além da vida feita. Que tu tens filhos. Que quando tu vai a uma conferência internacional, que todo cientista tem que ir, significa pegar um avião aqui, até São Paulo, 12 horas, porque quase todas as conferências são Europa, Estados Unidos. Vai passar lá uma semana, porque senão a passagem fica muito cara. Agora, quem é que vai cuidar dessas crianças? Tu pode levar teu filho? Alguma conferência tem creche? Todas essas discussões de que quando tu organiza um evento, tens que começar a pensar na creche. Que as mulheres, quando tem os filhos no ano da maternidade, elas diminuem a produção. Não tem como tu manter o mesmo nível. E que tu não pode ter uma régua que te avalia ano a ano, porque naquele ano vai ser um problema. E que se a mulher quiser gastar dois anos para cuidar melhor e quiser voltar, ela precisa de apoio financeiro para isso. Mas o que tu estás falando é que essa percepção não é só da mulher que vai escolher a carreira, mas também do próprio grupo que vai avaliar. Um trabalho de pesquisa, por exemplo, entre uma mulher apresentando um trabalho de pesquisa e um homem apresentando um trabalho de pesquisa. Como é que vocês notam essa diferença? É muito visível? Tem um estilo, tá? Tem um segundo problema que ele também é um problema cultural das diferentes culturas, mas do estilo. Vamos dizer assim, em física tu é muito bem visto se tu estiver no meio de uma palestra e o cara levantar a mão e diz, mas você está errado. Alto, de preferência, de uma maneira levemente agressiva. Obviamente, ninguém é bom porque tu fala alto e é mal educado, tá? Mas tenha-se imaginário de que o cara bom interrompe e faz pergunta agressiva. Mulheres não são educadas para agir assim. Mulheres jamais fazem uma pergunta antes de pensar muito para viver, ponderar. Por quê? Porque tem minoria. Se tu falar alguma coisa que não é lá muito correta, tu vai ser lembrada. Uma coisa que eu não posso me dar ao luxo em uma conferência é de matar uma tarde. Porque como eu sou minoria, todo mundo vai lembrar. A Marcella veio ontem, né? Ela não estava aqui na sala. Um homem pode fazer. Chama mais atenção nesse caso. Chama mais atenção. Então, essa coisa da agressividade, que não é um pacote que vem junto com a nossa formação feminina, ela é muito valorizada. Então, tem pequenos pacotinhos que a gente tem que desconstruir. Quais são as vantagens de ter uma mulher na área das exatas, não é mesmo? Vou dizer assim, uma vantagem. Eu estou saindo agora, felizmente. Eu sou coordenadora do Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPQ, que é quem dá os dinheiros das pesquisas. Somos 20 pessoas, 20. Eu sou a única mulher, eu sou a coordenadora. O que dá para trazer para esse meio? A gente pode trazer discussões. Quando a gente olha um currículo, mas aqui ela trabalhou muito menos durante dois anos. Eu disse, vamos olhar qual é o nome desses dois anos? Pode ser um João, uma Maria, tem nome. Trazer essa informação. Agora, o CNPQ, depois de uma luta deste nosso comitê, nossa, eu trouxe, mas o comitê me apoiou. Nós temos licença-maternidade, ou seja, tem uma expansão de um ano para avaliação de mulheres que estiverem filhos. Então, tu traz um olhar. Os homens tornam-se parceiros, porque eles percebem que eles estão no meio que a gente faz trabalho em grupo, precisa de todas as visões. Ciência é muito plural. Eu preciso de gente que tem jeitos de ver as coisas diferentes para poder fazer a ciência uma melhor ciência. Então, tu vai conquistando. Eu digo que o feminismo mudou um pouco. Ele não precisa mais queimar sutiã e brigar. Principalmente porque hoje em dia quase ninguém... Até porque os homens estão cuidando dos filhos também? Estão cuidando. Estão cuidando também pode. Então, também estão com essa preocupação. Então, essa preocupação tem que ser incorporada ao meio acadêmico. A gente tem que transformar esse meio. Os físicos, os homens também têm filhos, é isso? Tu tem filhos, né? Como é que foi quando eles eram pequenos? Eu não tenho filhos, em particular, não tenho filhos, mas o que eu vejo com as minhas... Quer dizer, qual é o problema dessa cultura? É que, por alguns casos em que os pais trabalham, atuam junto com a mãe, a maior parte das mães seguram o piano sozinha. E é mais difícil? É mais difícil viajar. E se tivesse que optar, eu escolheria que o seu filho ou sua filha seguisse o caminho da física, por exemplo? Olha, eu tento cantar meus cobrinhos, mas eles, os dois foram para a engenharia química. O que não é, que também é um meio que ainda não... Que é um menino e uma menina, e os dois que são super parceiros, já estão dentro de laboratório. Isso eu consegui fazer, eles já estão dentro de laboratório, fazendo iniciação científica. Mas eles estão animados. E ela sente que pode qualquer coisa. E a situação das novas gerações, com relação à paciência? Porque o trabalho da pesquisa, da ciência, exige paciência até para ganhar notoriedade, por exemplo, no caso da física, como as fotos dos cientistas, que nunca são de pessoas jovens. Como lidar com a paciência e essas novas gerações que vêm aí, que têm esse imediatismo, ou essa necessidade de um resultado a curto prazo? Eu acho que a gente tem que mostrar que só vamos transformar esse país, tá? Num país desenvolvido. Consciência e tecnologia. Não tem outro jeito. A gente não acaba com a fome. Tem, assim, dito de governo, país rico, é país sem fome, né? Sem pobreza, sem fome. Não vou acabar com nada disso, sem ciência e tecnologia. Então, nós temos que dizer, por exemplo, essa é a briga de vocês. A minha geração tinha uma briga que era democratizar. A nossa geração tinha uma briga que era democratizar o país. Eu acho que essa nova geração tá muito imediatista porque ela não tem um sonho. E o sonho tá caindo aí de bandeja. É vamos fazer esse país se transformar num país de um mundo. Márcia, então pra quem não conhece, então como é que é a atividade do físico? Quais são as possibilidades do mercado de trabalho? É pesquisa e licenciatura ou não? Não, tem mais que isso. Tu pode ser professor dentro da universidade, tu pode fazer licenciatura, mas também pode, como alguns estão dentro da nossa incubadora de empresas, abrir, descobrir alguma coisa durante o teu mestrado e doutorado e transformar isso num empreendimento. Já existem várias empresas, aqui no Rio Grande do Sul ainda nem tantas. O centro do país é um número muito maior, mas agora com a nossa incubadora e com o parque tecnológico que a URQ está abrindo, nós vamos ter empreendimentos. E é isso que eu preciso. Porque a minha pesquisa, que é uma pesquisa acadêmica, não é a que vai virar produto. A que vai virar produto tem que ser feita dentro de uma indústria. Porque isso também, o próprio mercado de trabalho é culpado pela redução da inserção de alunos no curso de física, não é mesmo? Porque se o mercado não absorve e não entende o que faz um físico, às vezes complica para ele absorver esse profissional. E se nós queremos crescer, vamos olhar só o Estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma fábrica de chips que agora vai se transformar, vai se, vamos dizer, privatizar, imagina se vai se privatizar ali do lado da universidade, que absorve todos os nossos doutores em microeletrônica. Agora, se eu quiser crescer, eu não posso ficar com aquela, eu tenho que ter um número muito maior, então eu tenho que produzir um número maior de doutores. Significa que existe sim mercado. E existe o mercado do empreendedor, é esse que o Brasil também precisa crescer. Chega da gente querer ter um empreendedor público, da gente querer trabalhar para outra empresa, a gente tem que abrir novas empresas. E o brasileiro está mudando um pouquinho agora os conceitos em termos profissionais. O empreendedorismo está crescendo muito, existem linhas de apoio, isso aí vai incentivar também com que os profissionais busquem novos espaços, novos campos de trabalho nessa área, quando desenvolverem as pesquisas, busquem patrocínios. Eu acho que assim, o governo federal está ajudando nisso, porque a FNEP tem uma série de linhas que é para apoiar o empreendedor, mas junto a gente tem que trazer essa educação. Então, aí tem aquele casamento maior que a gente vai ter que formar as pessoas para elas serem mais e mais empreendedoras, para elas abrirem o seu próprio negócio. E o Brasil só vai fazer essa transição para países desenvolvidos se entrar nesse caminho, de ter mais e mais empresas competindo, porque a competição é muito saudável com o mercado, com um produto novo. Chega da gente produzir, no Brasil a gente gosta de produzir, se tem um produto que tem 80% de coisa fácil e 20% de coisa difícil, quer comprar o 20% que é difícil e fazer o 80 fácil. Não, não dá para fazer isso. Em ciência a gente já não faz isso. No passado a gente fazia isso, ficava fazendo a coisinha fácil, científica e deixava a coisa difícil para os lindos fazerem. Hoje em dia a gente faz a coisa difícil em ciência, está na hora da indústria fazer a coisa difícil. Tem mais investimento? Tem, tem que gastar mais dinheiro, leva mais tempo, mas depois o lucro é muito maior. Você está indo para o campo específico agora da sua pesquisa. O que a gente conhecia, assim, nós como repórteres, como jornalistas, a gente sempre trabalhou até hoje muito na questão da água, em relação à questão da contaminação, da poluição, os efeitos relacionados às doenças. Hoje parece que está se abriu um novo campo de pesquisa em relação à água, que é a questão da estrutura da água. Eu sei que uma das suas pesquisas é a questão dos fluidos complexos. E eu acho que entra, não sei se foi essa que ele deu, a senhora conseguiu o prêmio. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, as novas descobertas que estão ocorrendo, porque eu tenho precisado também um pouco a questão da água, que é uma questão nova nesse ponto de vista. E isso, certamente, vai influenciar também a nossa situação como jornalista, nas coberturas até agora. Eu vou falar um pouquinho de água, né? A água tem 67 coisas esquisitas. Coisas esquisitas significa os outros líquidos se comportam de um jeito e a água se comporta de um jeito diferente. E como ela é esquisita nesses 67, ela não se comporta como a gente intuitivamente esperaria. Claro que algumas das coisas esquisitas as pessoas acham normal. Por quê? Porque a água é maioria nesse jogo. A água é dois terços do planeta. Ela é 70% da gente. Agora, você está imaginando assim, empilha todo o resto, dá mais ou menos aqui, o resto tudo que a gente tem é água. Ah, então é muita água presente em todo o local. E o que que, vamos dizer assim, o que que as pesquisas estão focando agora sobre a água? A água, uma das anomalias super conhecidas da água é a anomalia da densidade. O que que é isso? A gente sabe que gelo flutui em água, isso a gente faz até na casa da gente. Mas, se eu estivesse trabalhando com outro material qualquer e tivesse a fase líquida coexistindo com a fase sólida, imagine um metal borbulhando, porque para fazer o metal ficar limpo, porque ele precisa de muita temperatura, e põe lá na coexistência dos dois juntos, ele vai afundar. Ele é mais pesado, ele afunda. Então, a água flutua, tá? E o que que isso tem de interessante, né? A água, o gelo flutua na água. O que tem de interessante é que se o gelo afundasse na água líquida, os rios e lagos iriam congelar de baixo para cima. E no inverno do hemisfério norte, mataria tudo. Porque não teria onde os peixinhos ficar. Então, o que que acontece? Ah, o gelo fica em cima, junto com a água a zero graus, porque o gelo está a zero, uns dois a zero graus, e embaixo fica a água de quatro graus, tá? Que ela é mais densa, tudo que é mais densa fica para baixo, tá? Mais densa embaixo, então fica a água a quatro graus, os peixinhos felizes na vida com a água, embora eu ache quatro graus muito frio, mas eles conseguem viver ali, tá? E fica aquele gelo que ainda serve de uma barreira. Essa é uma anomalia da água, não foi essa que a gente descobriu. A gente descobriu uma outra anomalia que tem tudo a ver com essa anomalia, que é o fato que as moléculas de água, quando elas estão andando, que é difundir, elas estão lá caminhando, e eu juntar elas bem juntinhas, elas andam mais de perto, tá? Isso é contra-intuitivo, o trânsito de Porto Alegre é um exemplo disso, é contra-intuitivo, se fez os carros... Se a gente tem mesmo que os carros andassem mais... Ah, seria muito bom, né? A gente comprou, todo mundo comprou carro quando o IPI estava barato, mas as ruas continuam estreitas, então o mesmo, a gente comprimiu mais carro e eles andam mais devagar. Mas a água andam mais depressa. E pra que que serve... A gente descobriu isso fazendo o que a gente chama de simulação, a gente vai no computador e olha. Como eu ando no computador e olho, eu sei como ela faz isso, tá? E sabendo como ela faz, eu vou entender a água em todo o resto, e vou explicar que é muito fácil como ela faz. A água, ela tem... Ela é um oxigênio, que é um cara egoistão, que gosta de roubar os elétrons do vizinho, e tem dois hidrogênios, que é aquele cara, sabe que nem um aluno pequeno do colégio, que era o que eu era, que os outros não dão bola, que que nem. Então, o elétron desses hidrogênios fica meio que passeando com os oxigênios do vizinho. E é um vôleibol. Como ele tem dois, você nota que o vôleibol é jogado aqui, mas eu sou o gordinho, o oxigênio, eu pego dois do vizinho. Então, ele forma uma coisa que chama tetrâmero e fica nesse jogo de vôleibol com quatro caras. Só que, quanto isso, prêmio, a gente foi lá e olhou e a gente viu que tinha o quinto cara que entrava lá. Isso tudo foi surpresa, foi sendo descoberto. Surpresa, foi sendo descoberto. E nem aquelas coisas que a gente imagina de... Não, ela deve estar fazendo cinco ligações. Eu dizia o Paulo Ness, que é o meu parceirão de simulação. Paulo, ela deve estar fazendo... Olha isso, ela... Vamos olhar, vamos olhar e ver. Não, só está fazendo quatro, nossa. É sempre quatro. Vamos olhar o número de vizinhos? Aí ele olhou. Ah, mas ela está com cinco, está com seis vizinhos. Entendeu? Se você vai fazer ligação com quatro, o que esses cinco e seis vizinhos estão fazendo por ali? Até brincava, chamava. Ah, é o Ricardão que está ali, o quinto e o sexto. Aí o que a molécula faz? Ela passa a fazer ligação, esse jogo de vôleibol, com o quinto e com o sexto. E como o quinto e o sexto estão mais lá adiante, ela vai se movendo para fazer isso. A gente também, porque a gente pode olhar, a gente viu que ela... que as partículas rodavam para fazer isso. É uma dancinha, tá? É bem bonito. Então, ela anda e roda, porque ela está sempre querendo fazer essas ligações de hidrogênio. É o que ela gosta para fazer esse jogo de vôleibol com os elétricos. Em todo lugar que ela está. E com isso a gente explicou esse fenômeno, como é que ele se dava. Eu sempre brinco, não repitam isso nos shopping centers, vocês vão andar mais rápido se agarrando nos pescos, a menos que as pessoas sejam interessantes. Mas ela vai fazendo isso, ela vai se agarrando e vai andando. E vai funcionando. E vai funcionando. Agora, para que esse conhecimento, que para nós cientistas é interessante, para que esse conhecimento ele explica o quê, né? Uma coisa que ele explica é que as plantas a baixas temperaturas, elas conseguem fluir, transportar nutrientes usando esse fluxo mais rápido. Mas a outra coisa que a gente aprendeu é como a água gosta de se grudar em locais onde ela pode jogar esse vôleibol. E aí isso tem a ver com a gente olhar a água em situações onde ela está com outras partidas. E tem a ver com sistemas complexos, onde tem mais gente, tem mais atores nesse jogo. E tem a ver também com a água confinada, ou seja, a água subterrânea. São os dois focos que atualmente o meu grupo está olhando. Então, eu olho a água agora rodeando... Mas a água subterrânea também tem esse movimento? A água, ela vai ser igual a água que a gente tem aqui. Só que ela está, quando ela é subterrânea, ela está confinada, que é apertada. Aí, por ela estar confinada e por ela ter esse jogo de ela querer jogar vôleibol, é muito importante saber que tipo de parede está confinada. Pois é, porque nós temos os acuíferos aqui, né? Tem, não é, mais que isso, nós temos. A gente usa a água para tirar petróleo, tá? A gente tem lençóis de água, tá? E a gente tem um projeto novo que estou conversando essa semana, água em etanol, quando a gente vai extrair o etanol. Professora, voltamos na primeira parte do programa, detalhando ainda mais esse projeto envolvendo o etanol e a água. A gente vai para um rápido intervalo, que na sequência a gente está de volta. Voltamos com o Frente a Frente, hoje, com a presença da diretora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia Barbosa. Também estão aqui no estúdio hoje os jornalistas do Arestose, coordenador do Núcleo de Ecojornalistas, Kelly Veronese, repórter da TV Unistinos, e Maria Helena Rudui, apresentadora e jornalista aqui, colega da TVE. Professora, nós falávamos sobre a água e o etanol. O que elas têm em comum, para continuar a linha de raciocínio? Exato. Bem, quando a gente quer extrair os açúcares para fazer combustível, um pedaço do processo é pegar a malha, essa malha que compõe a cana, e espremer ela e lavar ela com água, para a água retirar esses açúcares. Isso que eu estou falando do etanol de segunda geração, primeira geração eles simplesmente só apertem a isso. Mas segunda geração, eles não apertam e põem água. E a pergunta que um colega, ex-aluno nosso, que agora está trabalhando no projeto de atronal fez, é que temperatura essa água tem que ter? Bem, motivada por essa pergunta desgraviadora, porque o trabalho até então era água, como a gente chama, buque, ou seja, é uma água sem nenhum obstáculo na frente, nós começamos a fazer modelos em que a água vai ter que andar, esse fluir dela, fazer ligações, num ambiente confinado, ou seja, numa redinha. Primeiro, o modelo de rede, a gente sempre brinca, a gente sempre faz uma vato esférica primeiro, a primeira coisa que foi a vato esférica, a gente fez um tubinho. E a pergunta que a gente se fez é, como é que a água flui dentro de um tubinho muito pequeno? Será que ela flui, ela anda desse mesmo balé que eu tinha estudado antes? Será que é diferente? Ah, o que que acontece de diferente? E a gente já descobriu só um tubinho, que não é a malha ainda, porque a malha é muito mais complexa, é que ao fluir num tubo muito pequeno, a água pode transicionar, ou seja, pode ficar gelo, numa região onde eu não esperaria que tivesse gelo. Ou seja, uma temperatura de pressão onde eu não acho que teria gelo. Que pra ele é péssimo, porque se ficar cristalizado lá dentro, ele não tira açúcar nenhum. Então, essa questão da água confinada abriu toda uma outra linha de pesquisa do meu grupo de pesquisa, que nós estamos olhando todas as formas de confinamento, agora nós vamos complexar mais o confinamento, pra não ser só um tubinho, ser uma estrutura mais complexa, e olhar como eu posso controlar pra água continuar líquida dentro dessa estrutura, fluir rapidamente como eu gostaria que ela fluísse, e, além disso, interagir com essas moléculas de açúcar. Isso é um comportamento que a gente pesquisando. Não, esse é super recente. Isso aí nós começamos pra lá. O comportamento dentro da água, por exemplo, numa planta, não ajudaria na receptiva, porque lá também ela está confinada, ela vai passando... Isso, isso. Tem, vamos supor, vou dizer assim, dentro da, quer dizer, parte de explicar o que está acontecendo nessas estruturas muito pequenas, tem a ver com vários ingredientes. Um ingrediente é essa interação com a parede, que é muito importante. Outra é a pressão e outra é a temperatura. Então, vamos dizer, essa nossa modelagem envolve várias componentes que eu tenho que encontrar qual região é a região mais adequada pra eu manter líquida, como acontece nas plantas. Na verdade, as plantas, elas estão sob uma tensão que chama-se tensão negativa, tá? Estrecha. As coisas estão se puxando, essa água está se puxando e por isso que lá tem esse fluxo que eu estava explicando antes, que é essa andar super rápido lá dentro da planta. Marcia, como é que a gente pode trazer isso, então, para a área da saúde? Quais os benefícios que essa descoberta pode trazer? Esse é o outro lado. Eu tenho esse lado que é mais, vamos dizer assim, geológico quase, de plantas. Agora, tem o outro lado que é a compreensão do comportamento do nosso organismo, tá? Claro que eu não sou médica, eu não estou atrás de nenhuma doença específica, mas uma coisa que me fascina é o comportamento das proteínas. O que são proteínas? Então, as proteínas são macromoléculas, são enormes, eu agora estou trabalhando com uma bem pequenininha, porque quanto maior for a partícula, mais tempo que o computador me gasta, mas eu peguei uma bem pequenininha. E o que eu estou olhando? Estou olhando as águas em volta da proteína. Por quê? Porque a proteína, para ela funcionar direito, ela tem que se fechar. Então, a proteína faz isso. E o grande mistério é por que a proteína sempre se fecha do mesmo jeito. Ela tem que se fechar de um certo, cada jeito que uma proteína se fecha define o que que ator vai ser dessa novela, tá? Então, ela se fecha desse jeito, essa aqui é mocinha, essa aqui é bandida. O que ela vai fazer no nosso organismo depende de se fechar, tá? E o que a gente já observou? A gente já observou que essa parte de fora tem um percentual mais elevado de jogadores de voleibol com a água. Esses que gostam de jogar voleibol com a água estão por fora. Então, a nossa teoria, mas de novo é teoria, ainda precisamos fazer muitas simulações para fechar, tá? É que, na verdade, quem fecha a proteína é a água. Ela é uma espécie de, sabe? Ela vai lá e abraça a água, a água abraça a proteína fechando e ela esconde o que não gosta de água para dentro e deixa a parte mais, que gosta de jogar esse troca de elétrons com a água, deixa para o lado de fora, tá? Isso faria com que a água tivesse um fator muito importante. Se nós mudarmos o comportamento da água, que varia com pressão e temperatura, nós podemos fazer a proteína não se fechar corretamente. Então, talvez o não fechamento correto, que é o que leva às doenças, esteja mais relacionado com a água em volta do que com a própria proteína. Mas isso ainda é objeto de pesquisa, é o nosso desafio, tá? Nós estamos, eu tenho um aluno de doutorado completamente dedicado a compreender onde está, como é que está se comportando essa água em volta do proteína. Falando em pesquisa, no Brasil, durante muito tempo, muitos pesquisadores iam para fora porque lá é que tínhamos investimentos em pesquisa. Hoje, aumentou bastante, assim, esses investimentos em pesquisa? Como é que está se dando? Você tem mais tempo para pesquisar? Bem, hoje em dia, vamos dizer assim, vamos falar na academia, que é o que eu conheço, tá? Quer dizer, as indústrias têm linhas de fomento, eu acho que a indústria tem que fazer esse tema de casa, tem que ser mais desafiadora. Mas dentro da academia, o governo federal tem dado muito investimento, aumentou desde esses últimos 10 anos as linhas de financiamento. Mas basicamente a área pública, né? A privada quase aqui no Brasil, quase na universidade. A privada está recebendo dinheiro para fazer pesquisa dela, tá? Aqui e acolá aparecem algumas iniciativas, eu tenho uma colega do departamento que recentemente ganhou dinheiro da Natura para desenvolver um novo produto baseado com ingredientes naturais. Ah, então aparecem essas iniciativas. Mas em área pública, e nesse estado é a área pública federal. Vou dizer que o Rio Grande do Sul compete em condições muito desiguais com o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Por quê? Porque nesses outros estados, eles têm fundações que dão muito dinheiro. E aqui eu vou dar, a Nádia Pesca, que é a presidente da FAPEB, é uma guerreira, ela está atrás do financiamento, mas é uma vergonha, essa palavra fala, vergonha, o que o Estado de Rio Grande do Sul utiliza, financia em termos de ciência e tecnologia. Nós não chegamos a 10% do que Minas, eu não estou falando, eu não quero a FAPESP é o sonho de consumo público, do que Minas investe. E vou lembrar que o nosso PIB não está, está um pouquinho atrás do Minas, mas não está tão atrás do Minas. E a população de Minas, é quase o dobro, todo o Estado é o dobro da população do Estado de Rio Grande do Sul. Então, o nosso PIB por pessoa está super competitivo com Minas. Mas o nosso investimento em ciência e tecnologia não está. E isso se dá a falta de visão dos governantes? Vou dizer assim, eu não sei, o que o Estado está fazendo é que não tem dinheiro. Ah, mas o PIB me diz outra informação, eu não sei onde é que esse dinheiro está. É, depende de onde é que ele está. Onde é que ele está indo, ah, mas o PIB me dá outra informação. E vou dizer uma informação mais chocante, eu fui olhar, esses dias eu estava olhando quantos pesquisadores com bolsa de produtividade, que é uma, só que eu tenho a noção, não, é porque talvez a gente tenha pouco pesquisador, por isso a gente tem menor investimento. Mas não é verdade. Nós temos bolsistas de produtividade de pesquisa, 1.400 no Estado do Rio Grande do Sul e temos 1.600 e menos. Nota que, se tu for olhar, só que nós investimos 10% do que eles investem. Ah, então o investimento é pouco e mesmo assim, mesmo assim a gente consegue ter bolsistas. Porque essa bolsa é uma coisa que a pessoa é super avaliada. Então a gente está fazendo mais com menos. Eu brinco muito, principalmente com os meus colegas paulistas, dizendo, olha, vocês estão nadando dinheiro, estão jogando dinheiro. Vocês tinham que estar publicando 20 vezes mais do que eu. Ah, porque vocês têm mais dinheiro. Ganhando mais prêmios, ganhando dinheiro, viajando mais. Isso também incomodou. Paulista, vou dizer. Isso também incomodou. Esse dinheiro, ele vem do governo federal. Como é que ele circula para chegar, então, até o pesquisador? Esse dinheiro do financiamento da pesquisa. O financiamento é assim, a gente solicita, quer dizer, tem várias fontes, né? No governo federal a gente solicita para órgãos como o CNPq, CAPS, FINEP. E aí a gente é avaliado pelo currículo da gente. Não sei quanto a população sabe, mas os cientistas brasileiros têm um currículo online, que é a plataforma LATES. Qualquer cidadão pode olhar e quer saber quanto artigo eu estou publicando, o que eu estou fazendo. Meus alunos têm um Facebook de professores, tá? Você entra lá, você vai ver tudo. A minha vida científica está lá e aberta a qualquer um que entrar. E é esse currículo que a gente utiliza para dar as bolsas. Portanto, se eu, que eu estava no comitê exatamente para a física dava esse dinheiro, se eu der dinheiro para alguém que tem um currículo pior que o outro, eu vou ali. Bem diferente de outras áreas em que os dinheiros vão e a gente não sabe muito bem porquê. Mas lá é claro que é pelo mérito científico que o financiamento vem. A minha reclamação é que tem o segundo dinheiro, que são os dinheiros que os estados impõem. E que, infelizmente, a gente está muito atrás nesse financiamento. Tem muitas esperanças que isso vai mudar. Gostaria de ver mais parcerias com a iniciativa privada. Eu sempre digo, as portas do Instituto de Física estão abertas. Eu quero discutir projetos aplicados. Você quer fazer, não sei. Vem conversar. Vamos ver se alguém pode ajudar. Eu não tenho medo disso. Tanto que a gente tem uma incubadora de empresas. Eu acho que a gente tem que ter esse diálogo. Do público, do privado e com o cidadão. E qual o impacto na pesquisa que tem esse prêmio da L'Oreal Unesco? Vou dizer assim, olha, a coisa mais importante desse prêmio, mais importante de todas, é o impacto com a opinião pública. Porque como é uma empresa, vamos dizer, que tem um aspecto meio de passion, eu nunca dei tanta entrevista na minha vida. E eu não neguei nenhuma. Eu quero contar. Por que eu quero contar? Não só para mim, mas para mostrar. Olha, no Brasil se faz ciência. Mulher pode fazer física. Eu não sou tão estranha assim. Então, dá para ser cientista e com um jeito normal. Apesar de um jornalista gaúcho ter dito que eu tinha a cara de maluquinha, mas tudo bem. Eu não aceitei. O reconhecimento de trabalho, isso é mais aqui no Brasil ou no exterior? Não, no exterior. Olha, a entrega, a entrega do prêmio da Unesco. Eu sei que eles colocaram uns postos lá no metrô de Paris, né? Eu vou dizer assim, eu saí... Eu levei toda a minha família para ter uma semana de atividades, tá? Eu levei, foi minha mãe, foi meu companheiro, foi meu irmão com os meus sobrinhos. Nós era uma equipe. Quando a gente saiu do avião, eu olhei para cima do Charles de Gaulle e tinham fotos minhas e painéis imensos, assim, por todo o aeroporto. Depois, eles inauguraram painéis por toda a Champs-Élysées. Ou seja, a empresa trouxe isso. A gente tinha conversado com jornalistas o tempo inteiro. A minha história foi contra a carpa de Leti Garro. Então, é uma oportunidade para a gente contar que mulher, sim, pode fazer ciência de qualidade. E a nossa empresa, a porta do Brasil, descobriu isso, que existe mulher pesquisando ciência, que há esse espaço aqui no Brasil em relação ao resto do mundo, ainda surpreende. Vou dizer assim, olha, o brasileiro acha que faz ciência pior do que o mundo acha. Hoje em dia, nós somos a bola da veste. Ou a gente aproveita, e o que me dá muito, 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 porque a gente tem que aproveitar esse momento. E a gente não está sabendo aproveitar muito bem esse momento. Porque teve uma crise enorme em Portugal, em Espanha e em França. Estava na hora da gente pegar os melhores postdocs, os estudantes, deles lá e trazer para cá. Só que a gente tem essas regrinhas chatas, de não poder contratar por isso, não poder contratar por aquilo, que tem que mudar. O governo vai ter que, já deu uma de espertinho, porque mudou a nossa carreira em menos de um mês, quando sentiu que tinha feito besteira. Acho que vai, vamos continuar flexibilizando. Nós temos que atrair gente boa do mundo inteiro. Meu, que sai, não existe tanta regra, né? Não. Que impeça o... Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É uma cultura do conhecimento, uma cultura... Você tem alguém e tu faz uma oferta. Anos atrás eu tive uma oferta e as pessoas falam, olha, eu te dou tanto se tu vier para cá. Depois a gente discute se tu vai ter que... Nem falar em revalidar diploma, em como é que vai fazer com isso. Nada disso. Tu quer vir, esse é o salário que a gente oferece, essas condições, o que mais? Vamos negociar. Isso aqui é impensável. Eu tenho que envolver direitos de pesquisa, porque o resultado, obviamente, vai ter impacto no caso mundial, essa descoberta, né? Isso interessaria muito para um país de fora, uma instituição de fora, investir e ter os direitos de pesquisa. Mas para o Brasil é interessante a gente abrir. Com certeza, mas para uma instituição do exterior financiar isso, para fazer uma pesquisa lá, os direitos não ficam lá também? Ficam. Não, mas assim, hoje em dia as universidades se protegem. Se tem um profissional, por exemplo, da URGS, a tua pesquisa, ela é do domínio, porque é paga pela URGS. Ah, com financiamento. Agora, se tu tem isso, quer fazer um financiamento, fazer uma pesquisa específica, aí tem um pagamento específico e tem regras específicas com o teu tempo que tu pode usar para fazer para fora. Mas eu acho que a gente tem que ser mais um de todos. A gente tem que querer emocionar, crescer, se apropriar de que a gente é de gente grande agora. Deixou de ser, então vira lata. Vamos nos apropriar disso, mas também vamos agir como gente grande. Vamos tentar capturar boas pessoas no mundo inteiro. Vamos internacionalizar esse país. Agora, nessa relação, por exemplo, do investimento das empresas na área das pesquisas, esse prêmio, a L'Oreal, ela patrocinou o prêmio ou ela patrocina as pesquisas também? A pergunta que eu queria me fazer assim, no exterior, qual é a influência das empresas no patrocínio, no investimento em pesquisas? Primeiro, qualquer país desenvolvido, vou pegar os Estados Unidos, vou pegar a França. O maior produtor de produto que é patente, o maior produtor de conhecimento prático não é a academia, são as empresas. No Brasil é o contrário, as empresas não estão produzindo patentes. Nós produzimos muito pouca patente. Nós criamos muito poucos produtos. Ainda é um número muito pequeno. Mas o local de fazer isso não é na universidade. Mas a gente pode fazer uma coisa intermedia. Nós estamos num momento no Brasil que a gente precisa de passos intermediários. E o passo intermediário é incubar as empresas. De novo, não vou ser eu que vou fazer o produto, mas o meu aluno que vai gerar a sua pequena empresa, que pode vir a ser comprada por uma grande empresa. Nós tivemos já uma empresa incubada que foi comprada, no sentido que contrataram as pessoas e acabaram com a empresa, foi comprada pela Alta. Ou seja, mas tem essa interface. Nós precisamos fazer pesquisa de ponta no setor industrial. E essa quebra de modelo, essa necessidade desse incentivo, não tem que mudar, por exemplo, o modelo das universidades privadas, que eu estou centrado na graduação, na sua manutenção, em uma política que incentivasse a pesquisa, a pós-graduação, nesse sentido, para que a universidade fomentasse ainda mais e não a graduação manter essas universidades, nesse caso, nessa relação? Olha, nós tivemos há alguns anos um programa chamado Reúne, que foi uma expansão das universidades, em torno de 30%. Todo mundo que entrou nesse pacote cresceu em 30% na graduação. Nós precisamos de um Reúne para a pós-graduação, por várias razões. Uma é que esses alunos que a gente expandiu agora vão precisar de uma pós-graduação. E, segundo, é que a gente está mandando um monte de jovens para o Ciências Sem Fronteiras, eles vão voltar e eles precisam encontrar aqui um ambiente adequado para fazer essa transição. E eu não digo nem a transição para a Ciência de Qualidade que tem, essa nós já fazemos, não precisamos mandar ninguém lá para fora. O que eu acredito, sim, é para o quê? É para o mercado. O que eu acredito, mas isso é uma leitura muito particular minha, é que o Ciências Sem Fronteiras tem como função, é mostrar para esses jovens que lá fora tem empresa criada por gente jovem, que eles estão fazendo pesquisa e desenvolvendo as empresas, que eles não têm que ter medo de fazer aqueles 20, lembra que eu falei? 80% do passe. Não, chega de fazer 80%. Vamos fazer o difícil, o difícil é que dá muito dinheiro. E isso é igual na América Latina como um todo? Ou o Brasil realmente tem essa questão de segurar, de se deixar um pouco? Não, isso é complexo de virar latas, isso é comum, não só na América Latina, você vai encontrar isso em outros países que acham que não podem chegar lá. E eu diria que nesse momento o Brasil tem melhores condições de fazer a transição. Porque se fala muito em se aliar com países do Mercosul ou de outros países americanos. É, mas eu acho que a gente tem que, aí já é uma visão que eu tenho de como a gente tem que crescer. Eu acho que o Brasil é plural, ele tem que trazer uma diferença nesse crescimento. Eu não quero que o Brasil seja uma cópia dos Estados Unidos. E a gente se mira, olha a história dos Estados Unidos e vai saber exatamente como é que eles fizeram a virada. Ele trouxe o Alemanha da Segunda Guerra, ele incentivou o empreendedorismo, ele colocou um objetivo. Mas ele fez isso fechando, dizendo, é os Estados Unidos sozinho. Não é assim que eu gosto. E eu não acho que esse é o jogo que a gente tem que jogar, a gente tem que trazer junto. A gente tem parceiros em volta, a gente vai fazer a transição, a gente tem melhores condições que os outros para transicionar, mas a gente não tem que fazer explorando o nosso vizinho. E isso eu acho que a gente tem um talento para fazer diferente. E também a gente tem que fazer isso com todo mundo. A gente não tem que escolher que é só o ângulo, o loiro de olhos azuis que vai fazer isso. Como isso ainda é nos Estados Unidos. Eu não vejo latino nas universidades. Latino lá não tem. Então, nós temos que fazer com todo mundo. E o Brasil já está aprendendo a fazer com todo mundo. Nós só fazemos um caminho de fazer com todo mundo. Então, as sociedades, os pesquisadores, assim, nas diversas áreas, estão com essa mesma mentalidade, com esse mesmo ideal para o professor? Sim, agora há um mês nós tivemos na sociedade, eu sou membro do conselho da Sociedade Brasileira de Física e sou conselheira também da Sociedade Americana de Física. É uma coisa meio exótica. Mas, na Sociedade Brasileira de Física, nós tivemos há um mês uma conferência chamada Físico na Indústria. Que era para trazer essa discussão de físicos que não só estão trabalhando na indústria, mas também que criaram as empresas. Nós tivemos aqui nos representando um professor, que é o professor Cristiano Duque, que trabalha no CETEC. Foi cedido ao CETEC justamente para atuar nessa área de produção de chips. Que, eu diria, a microeletrônica, fabricar chips é o maior de todos os desafios científicos que a gente tem. Porque é muito difícil, a gente vai ter que ter uma massa crítica de pessoas formadas grandes, mas a gente tem que se atirar a esse desafio. Porque sem microeletrônica não haverá desenvolvimento. Eu posso tentar ir para a biotecnologia, não adianta. Se eu não conseguir vencer essa barreira da microeletrônica, não vamos conseguir nos desenvolver, porque microeletrônica está em absolutamente tudo. Podem olhar a bolsa de vocês duas, que está cheio de coisas. E nós precisamos ser os produtores disso. E, Márcia, falta não de obra qualificada, né? Eu venho de uma instituição também de ensina a Unicinos. A Unicinos também tem o parque tecnológico Tecnocinos. E tem a empresa HT Micron, né? Que é uma joint venture, que é uma empresa coreana, a HANA Micron, que trabalha com chips, encapsulamento de chips. E a gente percebe de perto ali que tem um movimento de internacionalização, então, de estímulo à produção de conhecimento, dentro da graduação também, para pesquisa, né? E a questão, a grande questão é que falta mão de obra qualificada. As empresas estão bancando e estão contratando funcionários com uma qualificação, um currículo, o curso é um currículo variado também. E dentro da própria empresa se faz, sim, investimento na educação e na pesquisa. Urgentemente, precisamos de mais engenheiros. O Brasil não pode se dar ao luxo de não formar mais engenheiros. E isso passa por esse aumento de vagas, mas depois nós vamos precisar aumentar o número de gente atuando na pós-graduação, mas passa também para as pessoas mudarem a mentalidade. Eu dou aula, às vezes, para engenharia, porque tem engenheiros que eu não vou sair. Vocês não vão ser engenheiros para virarem administrador de empresa. Todo engenheiro brasileiro quer virar administrador de empresa. Como são os alunos de hoje, em termos de visão do futuro, em termos de buscar realmente o novo, a pesquisa? Eles querem ir onde tem dinheiro. Essa é uma geração que gosta muito de dinheiro. Eu não acho isso ruim. Não acho isso ruim se nós conseguimos... O Brasil tem dinheiro hoje. Tem dinheiro, mas assim, onde é que está o dinheiro numa empresa? Está no laboratório? Não, não está. Você vai olhar a pessoa do laboratório, ela ganha menos do que o administrador, que, às vezes, ganha menos do que o vendedor. Então, onde é que o engenheiro vai ir? Tu acha que ele vai para o laboratório? Não, ele ou vai para a administração ou para dentro. Então, é isso que não pode acontecer. Então, nós precisamos ter uma reestruturação. Aí ela só passa se tu começares a produzir produtos de alta tecnologia. Porque aí tu vai valorizar o cara que fez aquela descoberta. Vai valorizar quem gerou o produto. Ele vai ganhar um percentual sobre a descoberta dele. Mas se ele... E vai estimular que novas... Claro, porque as pessoas estão muito pragmáticas. Nossa geração tinha muitos sonhos. Essa geração, ela quer dinheiro do banco. Então, vamos trabalhar com isso. Porque eu não vejo... Eu digo, é um desejo aceitável. Mas ela quer o conforto também. Ela quer a qualidade de vida também. Mas tu pode ter tudo isso, se tu tiveres. Por isso é que tem que desenvolver outro. Um cientista ser uma pessoa que tem um salário bom, que tem um conforto, que tem a valorização da sociedade. E o final de semana, por exemplo, lhe dá justamente também com essa nova geração. Como fazer? É possível aliar a qualidade de vida, um salário e uma profissão? Eu vou dizer assim, olha... É complicado, mas funciona. Vamos dizer assim, se tu és um cientista dentro da academia ou mesmo, na empresa, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por quê? Porque ele não dá para te deixar de pensar no projeto que tu está desenvolvendo só porque chegou no sábado. Tu não consegues fazer isso. Mas, eu vou dizer, nem viciante. É uma droguinha. Ah, então a gente começa a pensar... Eu, quando estou correndo, estou pensando sobre aquilo, como é que eu vou modelar esse sistema. Mas e se eu fizer isso, o que vai acontecer? O novo projeto. É verdade. O Corro também é uma terapia, né? É uma terapia. Pensando em muitas coisas... É um momento em que essas coisas estão se construindo. Então, não dá para dizer, eu vou parar tal horário. Mas, quem começa nessa carreira, tu tem que me atrair para vir para a ciência. Se tu começas a trabalhar, tu ficas apaixonado. Professora, faltando um pouco mais de um minuto para encerrar, qual a característica, qual a dica que a senhora passa para quem está pensando em fazer física ou ficou encantada com a entrevista e quer seguir o seu caminho? O que fazer, os características... Olha, eu queria deixar primeiro um convite. Nós, uma vez por mês, temos palestra numa livraria, que é a Livraria Cultura, e numa outra livraria, que é a Finar, na qual pesquisadores do Instituto de Física vão lá e contam... E são tão comunicadores, tão bons comunicadores como a senhora, porque nas corridas também tem que falar essa parte deles, porque normalmente pesquisador não gosta de falar, né? É, não, mas esses são selecionados assim, tem pessoas que contam muito bem o que fazem. Eles também estão no YouTube, as palestras a gente grava, põe no YouTube. E a gente, uma vez por semana, tem um programa de rádio chamado Fronteiras da Ciência, que envolve, às vezes, pesquisadores do Instituto de Física, às vezes, de outras áreas da rádio da universidade, mas que também tem um link. Escrevam Fronteiras da Ciência, URGS, tem post-queda, a gente põe tudo, quem não quiser ouvir a rádio, tem lá e super desafiador, a gente provoca, vamos falar de vacinas, vamos falar de coisas que envolvem ciência, mas que envolvem o conversar e mostrar que não é um bicho de sete cabeças e que é uma coisa que vai ser atraente. E quem tiver paixão, vem nos visitar, que eu mostro nas instalações, vocês vão conhecer a pesquisa que a URGS passa. Pouco menos de um minuto, alguma característica específica para o aluno que quer seguir o caminho da física? Tem que ter paixão. Então, tem que olhar alguma coisa que não sabe como funciona e não conseguir dormir de noite enquanto não souber como funciona. É isso. Tá bom. E assim, encerramos o Frente a Frente de hoje. Agradecemos a presença da presidente, da professora Márcia Barbosa, diretora, melhor dizendo, do Instituto de Física da URGS e dos colegas jornalistas que participaram desse programa. Obrigado pela audiência. E até mais.